Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 1, 2, 3, 2, 1 Parabéns para a Lidava, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas plena pessoal Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Palmas para o Dagoberto e para ele Palmas para a família Palmas para os amigos Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera Parece que não tem mais fim Um oceano Quando mais ama, mais tem amor Oceano mais leve, mais tem razão Tanto querer, tanta emoção Marinaldo, antes de começar essa homenagem pra você Vou te falar uma coisinha de verdade É de coração É de coração Eu estava vendo o prato daquele cara ali, já me deu vontade, velho Rapaz, já não é fraco não, hein, velho Ai, Jesus Marinaldo, os seus filhos mostram pra muita gente como se deve tratar uma mãe E eu não estou nem falando em fazer uma loucura de amor Mas principalmente em valorizar essa mãe enquanto ela está presente Porque eu sempre falo nas minhas homenagens, minha amiga Que durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço O valor de um abraço As coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão atreladas a dinheiro Abraço de um pai, beijo de uma mãe Ou eu te amo de um filho De coração, minha amiga Eu não estou aqui pra fazer você pagar mico Ou passar vergonha Porque eu sempre falo Contrata empresa ruim E você vai receber coisa ruim Tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre de você ter um negócio desse E eu sempre falo pra essa mulher Fique tranquila Você nunca vai receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Tem muito homem que olha o carro de loucura de amor E o cara fala assim Se minha mulher faz um negócio desse pra mim Eu nem apareço E eu sempre falo pra esse homem Fique tranquilo Você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem Nem pra sentir prazer E se esse homem hoje não se reciclar A tendência é ele ficar sozinho Eu quero dizer pra você, minha amiga É mais ou menos assim Sabe, Marinaldo? Às vezes você tem um parente Que o cara mora na frente da sua casa E aí você chama o cara Ô, vamos pro meu churrasquinho no domingo? Cheguei na segunda-feira O cara te encontra E fala assim Puxa vida, Marinaldo Não deu pra mim ir Tava muito corrido Mas se você tem um parente Que mora na Bahia e morre Você vai lá Pega o seu cartão de crédito Se endivida numa viagem Parcela em dez vezes E vai lá ver o corpo Aí eu faço uma pergunta Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu pra pessoa O que você tinha de mais importante E mais especial Que é o seu tempo pra ela? Por que não foi fazer isso? O que eu posso dizer pra você, minha amiga O maior presente que você está recebendo Dos seus filhos Da sua família E dos seus amigos Não é a loucura de amor O maior presente que você está recebendo Dessa galera Chama-se tempo O tempo que eles se predisporam Pra te dar esse presente Parabéns de verdade E pode bater palmas Que ela merece Marinaldo, a sua cerveja está gelada Está quente Está vazia Me fala que se não Eu providencio uma pra você rapidinho Receba essa mensagem Com muito amor E com muito carinho Minha amiga Porque tudo isso É pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daqueles Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário E pode bater palmas Que é a nossa homenagem A minha amiga Minha amiga Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Não lhe fofoquei Eu vou contar A gente recentemente Nós fizemos uma participação Do programa do Rodrigo Faro Que a gente fez uma loucura de amor Para a doutora Deolane E hoje a gente está aqui Fazendo para você Eu tenho um canal No Youtube E no Facebook Com mais de 750 mil seguidores Eu já tenho até as plaquinhas Do Youtube E por que eu estou falando isso Para você? Marinaldo Faz assim para mim Estamos ao vivo No Facebook E tem uma galera Te vendo aqui Minha amiga Você não tem noção Tem muita gente te vendo E a dedicação para te dar Esse presente Foi tão intensa Que eu recebi Um recadinho para você Que diz mais ou menos assim É com uma imensa satisfação Que todos nós estamos aqui Para fazer essa Essa homenagem para você Mãe Para mostrar um pouco Do amor que todos nós Sentimos por você Te desejamos Sucesso Sorte Felicidades Parabéns Para nossa rainha O aniversário é seu Mas o presente Quem ganha Somos todos nós Por ter você Essa mulher incrível Fazendo parte da história Das nossas vidas Nos perdoe Sim algumas vezes A gente brigou A gente reclamou Mas a gente sabe Que tudo que a senhora faz É por nós E para nós Se em algum momento A gente deixou triste Nos perdoe A gente te ama demais Você é uma mulher Batalhadora Guerreira Forte E só a gente sabe Por tudo que a gente passou As lutas que nós enfrentamos Mas a senhora sempre lá De cabeça erguida Você É uma fortaleza E eu Todos nós Somos extremamente Apaixonados por você Queremos através da sua homenagem Expressar um pouquinho Tudo O que a senhora significa E representa em nossas vidas A senhora é uma mulher Incrível E De dez vidas Onze Nós daremos para a senhora Um beijo no seu coração Um abraço Com todas as forças do mundo A senhora é E sempre será Muito importante E muito especial Em nossas vidas A senhora é A nossa guerreira Feliz aniversário Pode bater palmas Olha aí pessoal Ah que lindo Eu queria chamar aqui A minha amiga Daiane Vem cá Daiane Vem cá minha amiga Passa aqui do meu ladinho Deixa eu higienizar suas mãos Vou higienizar o microfone Respira Relaxa Só não pede dinheiro agora Pede depois E fala o que vem do coração Para sua mamãe Vou te dar uma moral Quer ver? Uma salva de palmas Não Eu quero te dizer Essa senhora já sabe né A senhora é muito importante Para todos nós Eu agradeço por tudo Que a senhora fez por nós Faz até hoje A senhora é uma mulher guerreira Cuida da gente desde pequeno Sofreu muito Espero que você encontre Uma pessoa que te faça Muito feliz E perdoa pelas vezes Que a gente te decepcionou Te amamos muito Vai lá e dá um beijo na mão Pode bater palmas né Cadê o outro que deu aqui Chega mais aí mestre Vem cá Passa aqui do meu lado aqui Passa a salva de palmas Relaxa hein Olha lá mestre Bom Manos poderosos Isso aqui Para mim é muito gratificante Na data de hoje Esse momento para mim Muito especial Mas Esse é o pouco Esse é o pouco Que a senhora merece muito mais Esse é o pouco Que a gente pode Estar fazendo por você Estar proporcionando Esse momento inesquecível Que vai ficar no sol Sem massa viu É o É o dado porra Vai Vamos lá Eu estou muito feliz Com esse momento Sei que eu sou um filho Meio ausente Peço perdão Pelas vezes que eu magoí Decepciono a minha senhora Você sabe que o jeito do dagão É meio doidão É meio cão Porém Isso aqui está muito importante Para mim Estou muito feliz Muito obrigado a todos Que compareceram Minha família Meus amigos Estou muito feliz Isso aqui é um momento Que nada paga Dinheiro nenhum Vai comprar isso E esse é o pouco O pouco Que hoje eu estou podendo Proporcionar para a senhora Não é dinheiro Não é nada É momento inesquecível Saiba que você É o amor da minha vida Porra Só isso mesmo Eu vou Promocionado Mas vai dar um beijo Na mamãe Pode bater palmas aí Pessoal Mandou bem pra caramba Ai que bonitinho Vocês acham que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso Exato Minha amiga A voz do povo É a voz de Deus Vem cá Pode bater palmas aí Pessoal Nossa Dei uma golada aqui Que até Desceu água na boca Aqui mano Vem mais um potinho Que pertinho de mim Minha amiga Eu acho que você Tem o maior patrimônio Que um ser humano Pode ter na vida A força da palavra Família Amor Amizade Seu filho Até que fez Uma ressalva Eu não sou muito Eu sou um pouco ausente Eu acho que não Eu acho que se ele Se faz presente De alguma forma Porque Talvez ele possa Não estar aqui Na sua casa Todo dia Mas você pode ter certeza Que agora que ele te mandar Um zap E onde ele estiver Ele vem E isso é presença As vezes você tem gente Que está todo dia Na sua casa E a hora que você Mais precisa A pessoa desaparece Presença É quando realmente A pessoa precisa E isso é muito legal Pessoal Uma salva de palmas Para você Eu não esperava Por essa surpresa Me surpreendeu muito Mas estou muito feliz Tenha certeza Meus filhos Que no dia Que eu partir Esse momento Eu não vou esquecer Porque vocês Os dois São os amores Da minha vida Se eu ainda Estou em pé Até aqui E Deus me tem Sustentado É por causa De vocês E por vocês Eu daria Toda a minha vida Vocês É os únicos Amores Que eu tenho Meus netos E vocês E tenha certeza Que o amor Que eu tenho Por vocês Nunca vai acabar E o dia Que a mãe Chegar A partir Lembre sempre Desta mãe Que amou vocês Por a eterna vida E de lá Eu vou continuar Olhando por vocês E sempre Abençoando E peço sempre Para o meu filho Sempre seguir Os conselhos Que a mãe Vire sempre lhe dar Desta mãe Que tem loucura Por vocês Vocês são a minha vida E eu agradeço A cada um Que aqui está presente Por essa homenagem A mim Principalmente A minhas sobrinhas Que sempre estevem Ao meu lado A minha irmã E os sobrinhos Todas E eu agradeço Muito a Deus Por esse presente E é um presente Que eu não vou esquecer Eternamente Mesmo eu Triste Por alguns momentos Eu me alegro Por todos os filhos Maravilhosos Que nem vocês Eu agradeço Também a todos os amigos Que aqui estão presentes E fez parte Deste momento Feliz da minha vida Obrigada a todos Pode bater palmas Aí Família Caramba Caramba Que lindo Maravilhoso Olha eu vou Se você me permite Minha amiga Eu vou dar um depoimento Pessoal Se vocês Tiverem o privilégio De terem as mães Do lado de vocês Vão lá Todos os dias Manda mensagem Todos os dias Porque o tempo É cruel Passa muito rápido A gente tem filho Pequeno As vezes A gente é pai É mãe As vezes É pai Separado E deixa de ver O filho Porque é pequeno Mas o filho Quando cresce Ele vai ver O pai Que ele é Não seja ausente Seja presente É a dica Que eu dou Para vocês Porque Sozinho A gente chega A algum lugar Com a família A gente chega Com muito mais Qualidade de vida E E uma das coisas Que eu mais percebo Quando eu faço Loucura de amor Em comunidade É a união Das famílias A união Dos vizinhos Isso é maravilhoso A gente se sente Acolhido A gente percebe Que vocês Realmente são Uma Família Parabéns Minha amiga Acho que você Não tem noção Do amor Que você desperta Nessa galera Pode bater palmas Que ela merece Merece muito Eu não sei Eu não sei Se vocês já ouviram Mas se alguém Já ouviu Solta a voz Ali galera Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então como é Que é É pique É pique É pique É pique É pique É hora 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 E agora eu faço Um convite Para vocês Um por um De vocês Cumprimentando A Marinalva Bora cumprimentar Nossa homenageada A Marinalva Música 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 É isso aí pessoal, mais uma loucura de amor, a gente está aqui na Zinaleste de São Paulo, Minto, Minto, Zona Norte de São Paulo, uma comunidade aqui perto da Brasilândia, para celebrar esse dia mais que especial. Eu particularmente adoro fazer loucura de amor em comunidade, sou extremamente bem recebido, as pessoas são maravilhosas e eu quero agradecer a cada um de vocês que dedicou um pouquinho do tempo de vocês curtindo o nosso trabalho. Eu quero avisar que eu leio cada comentário, cada depoimento que vocês escrevem aqui, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu!